Oi gente, hoje eu e o Pi, olha lá, o Pi está dirigindo, estamos indo mostrar para vocês como são os doces indianos. Então a gente vai em uma loja legal aqui em Jaipur, que tem um preço bacana, que eu acho legal para o estrangeiro conhecer também quando vem aqui. Tem outras lojas especializadas, em Jaipur tem algumas lojas que são bem famosas por alguns tipos específicos de doce, mas de um modo geral eu acho que essa loja é mais fácil de achar e tem uma variedade boa e além de doces também dá para você comer no lugar. Então eu vou mostrar para vocês como é que é. Bom, hoje a gente está aqui em um restaurante de Jaipur, que eu quero mostrar para vocês que é um lugar muito legal para a gente experimentar doces indianos e também outras coisas. O nome chama Kana, ele é bem comum aqui em Jaipur, tem 5 ou 6 aqui na cidade. Aqui no primeiro andar, no andar térreo, é a parte de doces. Aí ali no andar do meio fica uma parte onde tem street food. Então se você quiser provar uma comida, um fast food indiano barato e num lugar limpo, esse lugar é bom. Tem pratos aqui que custam cerca de 80, 100 rupias, é baratinho. E ali no andar de cima tem a parte de restaurante mesmo, é a la carte, etc. Então se você quiser de repente jantar em um lugar legal ou comer uma refeição mais barata e depois provar os doces, aqui é um lugar muito bacana. Bom, então aqui tem alguns pratos que é normalmente para você presentear as pessoas. Eles já vêm embaladinhos desse jeito. Aí é só você escolher o que você quiser e levar para casa. Esse aqui de baixo, por exemplo, é 355 rupias. E tem várias opções. Aqui do lado de cá tem vários tipos de biscoito. Esse daqui é biscoito com amêndoas. Aí aqui tem algumas opções, por exemplo, tem a parte de bolos aqui, como vocês podem ver, bolos, doces. Só que esse tipo de doce, a base de chocolate, ele não é comum na Índia. Então, brownie, rosquinha, essas coisas, não é muito comum na Índia. Então geralmente também não é muito bom. Os bolos costumam ser mais secos e com creme em cima e enfim. Então vou mostrar para vocês agora a parte dos doces indianos mesmo, tá? Olha só. Hoje até que está vazio aqui. E a loja está com pouca coisa. Faz tempo que eu não venho aqui também. Então, ó, tem esse doce que ele é... Chama Mango Orasma Light Up, que é um doce à base de manga com creme. 35 rupias, um potinho desse. Indrani Cup também é muito gostoso. Tem essas sementes de romã em cima, umas bolinhas à base de leite. E um creme com pistache em cima, pedacinho de pistache, ó. 35 também, rupias, uma peça. Olha só, aqui tem vários outros tipos de doce. Aqui na Índia, como vocês podem ver, é muito comum os doces serem à base de leite e à base do açafrão. Mas é o açafrão de verdade, não é o açafrão que a gente conhece no Brasil, que é a cúrcuma. É um açafrão que vem da flor, né? Então, ó, esse daqui, por exemplo, o amarelinho vem do açafrão. E ali tem o pistache também, moidinho, né? Aqui também tem pistache. Ó, já esses aqui são os doces que ficam em calda, né? Então você pede quantas peças você quer e daí eles embalam pra você. Ó, aquela bolinha branca ali no fundo chama arásgula. É um dos meus preferidos, ela é muito gostosa. Vou mostrar pra vocês melhor. Esse irasmalai também é uma bolinha feita à base de leite, com um creme, que aí tem o açafrão que deixa o amarelinho e o pistache. E aqui em cima tem um que é muito popular, que brasileiro normalmente gosta, porque ela tem um gostinho meio de pudim. Então esse daqui do cantinho, que ele é achatadinho, chama malpoa. E esse aqui chama gulab jamun. Só que ele é um gulab jamun diferente, porque ele é compridinho. Normalmente o gulab jamun vem em bolinhas. E aí eles servem com um pouquinho dessa calda e é muito gostoso. E aqui tem uma coisa muito interessante, ó. Esse doce aqui ele chama barf. Ele é feito à base de leite condensado, tem amêndoas, ele é um pouquinho mais denso, né? E mais durinho. E isso que vocês estão vendo aqui em cima não é alumínio, é prata. Então é muito comum nos doces aqui ter uma camada bem fininha de prata. E, gente, é prata mesmo, tá? Não é prata imitação nem nada. E você come. Então é uma prata de comer. Aí, ó, tem vários tipos desse doce aqui, né? Esses tipos diferentes de barf. Olha que interessante. Aqui também, ó, tem outros tipos. Lado é um doce que eu gosto muito, ele é redondinho. Aqui tem um coco nesse lado, que até parece um pouco beijinho, né? Que tem coco em cima. Outro ingrediente que vocês vão encontrar bastante nos doces aqui também é ou farinha de grão de bico ou farinha de lentilha. Então, alguns desses aqui, eles são feitos com a farinha de lentilha. Mas o gosto não fica estranho, ele fica gostoso. E olha só, aqui também tem as caixinhas de doce. Ah, olha só, vocês conseguem ver aqui, ó. Essa partezinha aqui, vermelha, isso aqui é o açafrão de verdade. Então você coloca alguns no doce e ele deixa tudo com essa tonalidade amarelada. É super chique, é a especiaria mais cara que existe. Então, os doces aqui, eles são bem diferentes dos brasileiros, mas eles são bem chiques, né? Tem doce com açafrão, tem doce com prata, doce com pistache, com bastante amêndoa. E agora eu vou escolher alguns pra provar. Ó, gente, então eu comprei três docinhos, saiu R$5,50. Né? Eu comprei um barfi. Um razumalai. E um gulab jamun. Aí eu vou provar lá em casa, né? Não vou comer aqui. Aí vamos supor, ó, que vocês gostaram muito de algum doce molhado, né? Que nem o gulab jamun. Ou o arásbola. Aqui, ó, tem eles enlatados. Então dá pra você comprar e levar pro Brasil, colocar na mala. Presentear as pessoas de repente. Olha que legal. Bom, gente, então é isso, ó. Eu ia mostrar pra vocês a parte de cima, né? Pra vocês verem. Só que tá tendo algum evento lá. E aí, com corona, tudo, eu vou voltar pra casa. E outro dia eu volto pra fazer um vídeo só daquela parte. Com avaliação completa desse restaurante. Bom, gente, então o primeiro aqui, ó, é o gulab jamun. Você coloca ele no potinho, né? Assim com a calda, um pouquinho de calda. E aí você corta ele com a colher e come. Bom, gente, esse aqui é o barf. Ó. Ele vem nesses quadradinhos assim. Esse daqui é com pistache. Tá vendo? E algumas frutas secas. Aqui, né, de tudo que é pistache, amêndoa, eles chamam de frutas secas. Não necessariamente algo que é fruta, tipo cereja, uva e tal, que a gente conhece no Brasil. Ó. E, por último, esse aqui é o rasmalay. Que é essa bolinha aqui, esponjosa, né? E aí você coloca a caldinha em cima. Olha a consistência, tá vendo? Ela é feita de leite. Muitos doces aqui na Índia são feitos à base de leite, né? Então, o leite é uma fonte importante de alimento aqui. É um dos motivos pelo qual a vaca é sagrada. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os doces indianos. Conta aqui pra mim nos comentários se você já comeu algum doce indiano antes e se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal e ir lá no Instagram também, leticia.na.india. Um abraço pra todo mundo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho